Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Ela me conhece e sabe que eu sou marginal A Ica elas adoram, gostam do meu parafal Brotou aqui no morro, veio só com as gostosas Então mata com as colegas, se envolve com a nossa Trova vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça Vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça-roça-roça-roça-roça Vai ser pior E esse é o canal só bailão Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Ela me conhece e sabe que eu sou marginal A Ica elas adoram, gostam do meu parafal Brotou aqui no morro, veio só com as gostosas Então mata com as colegas, se envolve com a nossa Trova vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça Vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça E vai roçando cachereca, na ponta da minha pistola Vai roçando cachereca, na ponta da minha pistola Esse é o único original, DJ Kamikaze É o único original, DJ Kamikaze